para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós temos que considerar que a santificação é necessário para Jesus poder nos trazer para as mansões celestiais. A santificação do povo de Deus é necessário para a vinda de Cristo. E essa santificação, baseado nesse texto, é uma santificação completa. O que é santificação? É a justiça, a obediência de Cristo comunicada. Ele vai compartilhar conosco a sua experiência. Nós vamos nos tornar, pela graça dEle, participantes de sua vida vitoriosa. Essa é a nossa adaptação para o céu. Deus vai nos transformar, Deus vai nos mudar, Ele vai converter os nossos corações, Ele vai moldar os nossos gostos, nossas inclinações, para nós podermos aprender a ter gozo naquilo que os seres celestiais amam. O maior prazer dos seres celestiais é adorar a Deus. Porém, muitas vezes, nós, como cristãos, encontramos mais prazer em um jogo de futebol do que o estudo da palavra de Deus. Se este é o meu pensamento, a minha experiência, eu preciso, meus amigos, de uma transformação. Eu preciso de uma renovação dos meus sentimentos, gostos, pensamentos. Meu caráter precisa ser renovado e transformado. O que diz a Bíblia em Hebreus 12, 14, a respeito da santificação? Hebreus 12, 14. O apóstolo Paulo diz assim, Meus amigos, a santificação é fundamental para a salvação. É verdade que a justificação é crucial, mas a salvação sem a santificação não existe. São dois passos, são dois processos que caminham juntos no processo pelo qual Deus resgata o pecador do pecado. A Bíblia fala em Mateus 1, 21, que Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Ou seja, Jesus veio salvar da condenação do pecado, isso é justificação, mas ele também veio salvar do poder do pecado, isso é santificação. Ele vai eliminar tudo aquilo em nossos corações que não agradam a Deus. Amigos, nós precisamos colocar tudo no altar do Senhor. A santificação é um processo que leva a vida inteira. Sim, Deus, na medida que nós vamos nos aproximando de Cristo, vai derramando sobre nossas vidas luz. Ele vai nos concedendo conhecimento de sua vontade. E essa luz, esse conhecimento, vai expondo áreas de minha vida que precisam ser mudadas, transformadas. Quer seja música que eu ouço, relacionamentos que eu tenho, quer seja comida que eu como, pode ser programas de televisão que eu assisto, podem ser defeitos de caráter. Tudo isso, Deus quer nos revelar no processo da santificação, a fim de que, pelo seu poder e sua graça, nós possamos ir vencendo esses pecados que nos afastam e nos separam de Deus. Deus quer nos conceder uma vitória completa. A santificação é um processo de uma vida inteira de obediência. O homem santificado é o homem que está disposto a viver em harmonia com toda a luz que Deus revela a ele. O homem que realmente aprecia o perdão e a justificação pela fé em Cristo é aquele que está disposto a colocar tudo no altar que Deus revelar. Isso é santificação. Estamos dispostos a entregar tudo a ele? Vamos ver o que mais que a Bíblia nos fala a respeito da santificação? Segunda de Timóteo, capítulo 2. Segunda de Timóteo 2, versículo 21, A Bíblia nos diz o seguinte Se, pois, alguém se purificar destas coisas, pecado, coisas que Deus não aprova, será vaso para honra, santificado, ou seja, separado, e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. E a essência deste texto, meus amigos, é que assim seremos preparados para viver com Cristo eternamente. Se nós apenas somos perdoados, Deus apenas resolveu um dos nossos problemas. Um monte de pecadores perdoados não é o suficiente para eles serem permitidos a viver no céu e nas mansões celestiais. Deus, ele quer perdoar e transformar o pecador. Senão, o pecado seria imortalizado. E Deus não quer isto. Então, meus amigos, é isso que a Bíblia nos ensina a respeito da santificação. Nós aprendemos que a justificação é pela fé em Cristo. Será que a santificação depende de nós? A justificação depende de Deus? E a santificação é minha obra de modo algum. A Bíblia nos diz em Atos. Atos 26, 18, o seguinte. Atos 26, 18, a Bíblia diz. Para que recebam remissão ou perdão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim, em Cristo. A santificação é pela fé em Cristo. Assim como a justificação tem a ver com o poder de Deus e a cooperação do homem, porque ele tem que confessar e se arrepender de seus pecados, a santificação também é apenas um processo no qual Deus, ele dá o poder e o homem coopera com os propósitos de Deus. Você se lembra de Pedro? Quando ele andou sobre as águas? É um bom exemplo da santificação? É possível o homem, humanamente falando, sem a ajuda de Deus, andar sobre as águas? De jeito nenhum. Agora, Pedro, ele conseguiu andar sobre as águas. Por quê? Porque Cristo disse, vem. Quando Jesus falou, Deus estava capacitando Pedro de fazer aquilo que era humanamente falando impossível. E quando Jesus disse para nós, vem, eu vou te ajudar, eu vou lhe dar força para vencer este defeito de caráter, ele está dando poder, ele está dando força para andar em harmonia com aquela luz. que disse Jesus à mulher que foi pega em adultério? João capítulo 8. João 8 e versículo 11. A Bíblia nos diz o seguinte, em João 8, 11. Respondeu ela, ninguém, senhor. E disse-lhe Jesus, a mulher pega em adultério, nem eu te condeno, ou seja, você está justificada, perdoada, vai-te e não peques mais. Jesus não apenas a perdoou, Jesus disse, veja bem, você foi adúltera, você viveu uma vida de pecado, que não honrou, não satisfez, não agradou a Deus, mas agora, eu estou te perdoando, mas não continue no adultério, eu quero te dar força, eu quero te dar graça, para você poder vencer este pecado, vai e não peques mais. Quando Jesus falou isso para essa mulher, humanamente falando, ele estava estabelecendo uma norma inatingível, inalcançável, impossível dela atingir. Mas aquilo que com os homens é impossível, com Deus é possível. A Bíblia fala que nada é demasiado difícil para Deus. Assim como Pedro, que era um homem, que tinha uma inclinação de cair, quando ele pisasse nas águas, ele conseguiu caminhar sobre as águas, como se ele tivesse um poder sobrenatural, nós também, quando recebemos o convite de salvação de Cristo, podemos caminhar sobre as águas. A Bíblia fala em Apocalipse 22, 11, Jesus falando logo antes de sua vinda, aquele que é justo, este permanece justo, e aquele que é santo, permanece santo. Ou seja, aqueles que estão aguardando a vinda de Cristo, eles estarão experimentando a justificação e a santificação. A justiça pela qual somos justificados é imputada, creditada em nossa conta. Nós pecamos, nós estamos destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Eu não posso obedecer para satisfazer as exigências da lei, preciso de Cristo, sua vida perfeita e sua morte, imputada na minha conta. A justiça pela qual somos santificados é comunicada, a obediência de Cristo, sua vida perfeita, é comunicada a nós. Nós somos capacitados, pelo poder e a graça de Deus, de viver em harmonia com a sua vontade. Hebreus capítulo 13, verso 12, diz que santificação é possível através do sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 22, 11, revela que a santificação é um elemento fundamental da salvação. Sem ele, Paulo disse em hebreus, ninguém poderá ver a Deus. Em Judas 1, nós descobrimos que ser santificado é ser preservado ou conservado em Cristo Jesus. Nós também aprendemos em Filipenses 2, 13, nós não vamos ler porque não temos tempo, que é Deus que opera em nós, tanto o querer como também o efetuar de sua boa vontade. O próprio querer, Deus precisa operar em nós. Nós não temos inclinações boas. Nós nascemos com tendências herdadas ao pecado. Durante nossa vida, nós cultivamos maus hábitos. Nós estamos diante de uma situação desesperadora, mas o plano da salvação de Cristo, o Evangelho diz, que nós temos um Deus poderoso que quer nos perdoar e também nos transformar, nos justificar e nos santificar. Que Deus possa nos conceder essa experiência. É a minha oração para vocês hoje. Deus os abençoe, meus amigos, e até a próxima vez. Até logo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto